Fala família aventureira, tudo bem com vocês? Candides, arigatouzaimasu, sejam bem-vindos ao quarto e último episódio dessa série de vídeos que eu venho compartilhando aqui com vocês sobre dicas de trilhas, sobre as minhas experiências nas caminhadas que foram feitas na região sudeste do estado de São Paulo, próximo das cidades de Capão Bonito, São Miguel Arcanjo, Sete Barras e pude compartilhar um pouco mais sobre essa diversidade de fauna e flora, de uma natureza rica e um pedacinho dos encantos da nossa incrível Mata Atlântica. Eu gosto muito de acampar, mas dessa vez eu acabei preferindo desfrutar dos privilégios de uma pousada e todas as trilhas ali foram de um dia, então eu ia para a trilha e voltava para a pousada, acordava, ia para a outra trilha e voltava para a pousada. Sendo assim, eu acabei levando essa mochila aqui, de 30 litros, suficiente para levar as minhas coisas essenciais para a trilha, como água, lanche, capa de chuva, repelente, protetor solar, kit de primeiros socorros pelo menos, e as outras coisas eu deixava na pousada. E você que vem acompanhando o canal, às vezes você vai me ver com uma mochila bem maior, aquela é uma mochila chamada cargueira, ela é mais útil para fazer uma expedição de dois a mais dias, no meio do mato, levar uma barraca, um isolante, saco de dormir, sua comida, coisas para cozinhar, mas isso é história para um outro vídeo. Nesse caso aqui, você não precisava de tudo isso. Em termos de dificuldades, de 1 a 10, eu considerei nível 4, as trilhas por ali, mas, bom, é relativo. É só para vocês terem uma ideia, principalmente quem está começando, ter uma noção de como que é. Você que acompanhou aí os 4 episódios, você pode tirar um parâmetro para as trilhas que você vai fazer. Além de considerar a distância do trajeto, eu geralmente observo se tem muita subida, descida, escalaminhada, travessia de rio, trechos de pedras, se tem exposição à altura, por aí vai. E os parques ali tem boa estrutura, fechos com cordas, como vocês podem ver, para ajudar na descida ou na travessia de um rio. Além disso, depois das trilhas, você pode voltar para a sua pousada, voltar para o seu camping, e tomar um banho, depois desfrutar um pouco o centrinho da cidade, por onde você estiver. Ali na região tem cidades bem tranquilas, com praça, com bancos para você sentar, bem clima de interior. de manhã você pode desfrutar de um gostoso café da manhã, como na pousada que eu tive a oportunidade de ficar. Você pode desfrutar de um sossego no banquinho, deitando, esperando a vida passar. você pode passear pelos rios, como foram feitas trilhas por dentro do rio, e sentir essa experiência. Por esses caminhos, por esses dias, pude contemplar uma vegetação bem diferente do habitual, que estou acostumado a ver em outras trilhas. É uma experiência muito rica, que eu pude compartilhar esses dias com vocês. E eu espero que você possa ter se inspirado ainda mais com esses vídeos, que aquele seu sonho de realizar uma trilha, de fazer uma caminhada, realizar uma peregrinação, subir uma montanha, contemplar mais a natureza, observar mais os detalhes, que com esses vídeos você possa ter se motivado ainda mais, que aquela chama que estava um pouco apagada, que possa ter acendido, e você possa desfrutar tantas outras trilhas, não só essas pelo sudeste do estado de São Paulo, que abrigam parques bonitos, o Mata Flávio de Cais de Beirante, mas tantas outras belezas pelo Brasil e o mundo afora. Aproveite, tenha um excelente dia, e até a próxima. Mata Flávio de Cais de Beirante, 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 Mata Flávio de Cais de Beirante. Legenda Adriana Zanotto